O ponto de tráfico de drogas funcionava no bairro JK. Após muitas denúncias, dando conta de que o local era alugado para tráfico por alguns indivíduos, com grande movimento no local, a PM obteve êxito nas ações. Mesmo assim, os policiais ainda conseguiram apreender um invulcro contendo substâncias semelhantes à maconha, três aparelhos celulares, R$ 130 em notas diversas, uma motocicleta, foram conduzidos para a delegacia cinco pessoas do sexo masculino, sendo duas de 21 anos, uma de 29 e um menor de 17 e outro de 15 anos.